Zé Caí Linha! Opa! Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes aqui no meu canal, canal Zé na Estrada, José Caí Linha, esse amigo que vos fala, tá vendo? Aí pessoal, bicão azul aí do trovão, ok meu povo? É, gostaria muito de fazer um vídeo com vocês aqui, ó, sobre segurança do motor, segurança de tudo mais, tá bom? Bom, gostaria muito que vocês, gostaria muito que vocês prestassem atenção, principalmente você, que tá vindo pra estrada agora, tá? Você que tá chegando agora, se habilitando aí, ó, é, a estrada da vida é maravilhosa, tá bom gente? Então, geralmente a gente costuma, geralmente a gente costuma ver o pessoal chegando, é, chega num determinado lugar, até quando, chega num determinado lugar, o motor é acelerado, quente, tá, 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 Então, tá, 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 tá o motor já de uma vez nunca se deve fazer isso, sabe porque? porque isso danifica muito o eixo da turbina, a turbina pessoal para quem não sabe é o turbo compressor, ele é feito para, turbo compressor é o nome correto, é para injetar mais ar, comprimir mais ar na, comprimir mais ar na, dentro do cilindro, dentro do pistão, da camisa do pistão, tá, então o que acontece, porque o ar, o motor aspirado, que seria o motor maçarico, ele já puxa o ar sozinho, ele puxa o ar para ele respirar, não é, então, aí só que, aí inventaram a turbina, aí a turbina, ela vira com os próprios gases do motor, toca ela e ela comprime, ela puxa o ar do filtro de ar, né, e quando o motor é intercoolado, do intercooler, qualquer dia não vão falar sobre isso, aí ó, motoqueiro me ultrapassando pelo acostamento, isso é um verdadeiro motoqueiro, bom viagem meu filho, Deus te abençoe, então o que acontece, a turbina puxa o ar e comprimir o ar dentro do pistão, então vai muito mais ar, é por isso que o motor ganha potência, e para ela fazer esse serviço, ela vira muito rápido, muito, muito, muito rápido, se o motor gira em 1.500 rotações por minuto, a turbina, eu não sei se estou falando o que é certo, mas ela vira em 3.000 rotações por minuto, ela vira muito rápido, e a hora que você, isso, faixa contínua, bonitões, na hora que você desliga o motor, a turbina está virando muito rápido ainda, e você desligando o motor, esse motor para de mandar óleo para o resto da turbina, e ela continua rodando um determinado tempo ainda, sem lubrificação, e se faz isso uma vez, outra vez, faz de novo, amanhã outra vez, de novo, de novo, danifica o eixo da turbina, tanto é que 99% dos defeitos que dá em turbina, é defeito no eixo, ué, por que que estraga tanto o eixo assim? Ó, estraga é por falta de lubrificação, falta de lubrificação, filtro de ar obstruído, ruim, então não tem essa, antigamente pegava o fio de ar, passava ar nele, né, quando o motor não era turbinado, passava ar para limpar e usava de novo, não, 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 hoje não se deve fazer isso, você deve pegar o fio de ar e substituí-lo, sempre com filtro novo, tá, porque filtro obstruído também faz com que a turbina puxe óleo, sabe, então é muito complicado, tem que ficar muito esperto, tá, e nunca, nunca desligar o motor repentinamente, você tem que deixar a recomendação dos fabricantes, é que você deixa o motor funcionar pelo menos um minuto, em marcha lenta, aí sim você desliga, porque ele funcionando em marcha lenta, um minuto, ele vai mandar os gases em marcha lenta, devagar, automaticamente vai cair a rotação da turbina, aí caiu a rotação da turbina, você desligou o motor, ela já para automaticamente junto com o motor, ok meu povo, é, obrigado você, tá bom, então espero que você esteja gostando do vídeo aí, tá, espero que você esteja gostando do vídeo, e eu queria muito era falar um negocinho assim a respeito de turbina para vocês, tá joia, principalmente para você, que está vindo agora, eu comento com vocês que o outro caminhãozinho que eu trabalhava, o 850, teve uma vez que foi um motorista comigo, para aprender a linha, ele ia trabalhar comigo, inclusive ele trabalhou uns 6 meses mais ou menos, trabalhou uns 6 meses mais ou menos comigo no caminhão, e a primeira viagem nós fomos para São José do Rio Preto, e eu fui junto com ele, a primeira viagem que ele foi, né, ó, para você aprender, né, os clientes, aprender que jeito que é certinho, rapaz, me deu dó, ele ia, ia acelerando o caminhão, ia acelerando, a hora que a gente parava no posto, por exemplo, do jeito que ele puxava o manete, ele já puxava a chave para desligar o motor, aí eu falei com ele, ele falou, meu amigo, faz senão, aí expliquei para ele, parece que ele não gostou muito, né, mas, mas, depois não sei se continuou fazendo, aí depois trabalhou um pouco, depois quase só eu trabalhei no caminhão, comento com vocês que o caminhão foi vendido com 360 mil quilômetros, e esses 360 mil quilômetros, não tinha nem vestígio de óleo na turbina, nada, estava perfeitinho, perfeitinho, então é isso que eu falo para vocês, tem que tomar muito cuidado, viu, tem que tomar cuidado, tem que ir devagar com a dor, porque o santo está de barro, e tem que ser muito veia, porque é muito caro a manutenção, né, gente, aí, deixa eu ligar a seta, ó, a hora que aquela van me passou, ela estava atrás desse carro aí, que vai me passar agora, hein, ultrapassou nós dois, ultrapassou nós dois, e agora que o bom motorista está me ultrapassando, a hora que a sinalização permitiu, parabéns para ele, né, ah, e comentando com vocês, eu coloquei buzinha na ar no caminhão, né, vocês perceberam, né, de correntinha ainda, olha lá no último vídeo, lá, ó, que eu estava fazendo a, como trocar marcha no caminhão, vocês vão ver a correntinha aqui, ó, só que eu ganhei uma buzina, e essa aí que eu ganhei, eu não gostei muito dela, ela é a buzininha de verdureiro, né, que eles falam, três cornetas, só que tem só duas que estão funcionando, a corneta grave não está funcionando muito, então aqui, ó, escuta, ó, aí, viu, Zé Cairina sabe buzinar ainda, só que aí nós terminamos comprando, acabamos comprando uma outra buzina, a Colúmbia, a Colúmbia de duas cornetas, e nós vamos colocar no caminhão em breve, aí vamos arrumar direitinho, vai ficar do chique, vai ficar muito chique, tá bom, meu povo, é isso aí, hein, ó, o Zé, o Zé está só puxando o danço, aí, é o Zé Carudo, é, Zé Carudo, hein, tá bom, povo, então tudo de bom e de belo, que Deus abençoe, que Deus abençoe muito, tá, quero pedir para você que volte sempre, está dando quase 10 minutos de vídeo aí, quero pedir para você que compartilhe meus vídeos, não se esqueça de deixar seu like, se não for inscrito, se inscreva aí, tá, porque 70, 80% das visualizações é de não inscritos no vídeo, gente, então se inscrevam, se inscrevam aí no canal, compartilhem, e não esqueçam de deixar seu like, ok, pessoal, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, pessoal, vamos só descer esse morrinho aqui, tá, esse morrinho aqui, no meu tempo de, era ponto morto de dar KM, aí, acelerava tudo que dava aqui, jogava no meio, e dava KM de ponto morto ali, hoje eu desço de 80 por hora, de boa, tá bom, meu povo, forte abraço, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo, hein, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.